Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês uma receitinha de hidratação caseira que eu testei e amei e por isso eu vim compartilhar com vocês. E pra essa receitinha vocês vão precisar de só 3 ingredientes, que é o açúcar, a gelatina incolor e uma máscara de hidratação da sua preferência. Essa hidratação serve pra todos os tipos de cabelos e seu cabelo vai ficar muito mais hidratado, brilhoso e super alinhadinho. Eu gosto bastante de fazer receitinhas de hidratações caseiras pra passar no meu cabelo e eu gosto ainda mais quando dão certo, então por isso que eu vim compartilhar essa receita com vocês, porque deu super certo pra mim e eu espero que dê certo pra vocês também. Então vamos lá conferir! Pra essa hidratação eu utilizei um sachê de gelatina incolor e dissolvi a gelatina com um pouco de água quente. Depois eu adicionei 2 colheres de sopa de máscara, eu usei a Desmaia Cabelo da Keratinx, que é simplesmente maravilhosa. E acrescentei também 1 colher de chá de açúcar. Pra misturinha ficar emoliente, você pode acrescentar um pouco mais de água quente. Depois de ter lavado 2 vezes o cabelo com shampoo, eu tirei o excesso de água com a toalha e apliquei a misturinha mecha por mecha, enluvando bem. Depois é só fazer um coque no cabelo e deixar agindo por 20 minutos. Se você quiser, utilize uma touca térmica para potencializar a hidratação. Depois de 20 minutos é só enxaguar bem o cabelo e aplicar um condicionador. Finalizei meu cabelo aplicando um levin com proteção térmica, eu usei da Sede Cosméticos. Tem resenha já dessa linha aqui no canal e por sinal eu fiquei apaixonada pelos produtos. Bom, depois eu sequei meu cabelo e fiz uma escova como eu sempre faço. Também tem um vídeo aqui no canal de como eu fazer escova, é só ir lá conferir. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E esse foi o resultado da hidratação no meu cabelo. Ele ficou super forte, alinhado, brilhoso e muito hidratado. Está mega, super aprovada essa hidratação. Bom, então é isso. Eu amei essa hidratação. Testem aí na casa de vocês e me contem. E me contem aqui embaixo qual a sua hidratação caseira favorita. Então por hoje é só. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!